Música 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 Vai, 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 vai Pega, puxa, puxa Música Tomou, tomou, tomou Olha lá que merda Olha lá Duas lá, para, rapaziada Cadu passou Puxando e tomou-lhe uma porrada Ih, vai lá, olha a confusão Olha lá, filma, filma Agora não dá Ih, olha o que eles fizeram Duas, duas Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vai Rafinha, pera, pera Rafinha, arrebenta esses Caras, hein velho Eles não vão não, vão não Já tiraram, já tiraram Rafinha Olha onde o Rafa está indo Olha a mão dele, olha a mão do clima Fiquei fora Música Música Ih, que que é isso velho Deu uma gruantirada no maluco lá dentro Tomando uma porrada também, Rafinha Tomando uma porrada também, Rafinha Música Ali não tem como ir ali, Rafinha Olha lá, os amigos lá em cima! Só alegria, Rafinha! Só alegria, velho! Rapaziada, Rafinha na atividade... Nossa Senhora! Borrou, borrou! Pode mirar o cabresto! Pode mirar, pode mirar! Vai no dedo, vai ter dois! Vai te revirar! Sobe largando, sobe largando! Só razinha de queda! Que que é isso, mano? Rapaziada, vou deixar na descrição aí, essa raiazinha, mano, é do nosso amigo Roney! Olha aí! Nossa! Nossa Senhora! O que que é isso, velho? O que é isso? Rapaziada, vou fazer questão de filmar o nosso amigo aqui, olha lá! Olha ali, olha ali! Tiago, dá um alô pra nós aí, velho! Dá um alô aí! Olha lá! Que é isso? Criado em apartamento, hein, rapaziada! Mentira, né, não? Mano, a gente tá enchendo... Vai lá, Rafinha! Tamo enchendo a paciência dele o dia inteiro pra botar no alto, velho! Ele não queria botar no alto, velho! E aí? Bora, Rafinha, bora, Rafinha! Caraca, que porrada que o Tiago deu, velho! Foi o cruzo mais bonito! Foi o cruzo mais bonito, porra de Deus! E ela até me... Aquele é do... Mano? A nossa daqui é daqui! Só tem a preta, né? Apreta, Apreta, Rafinha! Apreta, Rafinha! Apreta, Rafinha! Aí! Caraca, velho! Eu sou marimbado ali! É, sei lá, ele... Tá, ele também não tá com a bresta, Rafinha! Volta, volta, volta! Pera, 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 pera! Ai, que porrada! Tomou um porradão, Tiago, tomou um porradão aqui agora! Passou bonito! Caraca, passou lindo! Mas passou bonito! Fez certo, fez certo! Fez errado não, pô! Bora, Rafa! Aí! É agora! Aceita ele! Nossa Senhora! Se pega aí, ia tomar uma guilhotina linda! Vamos, Rafinha! Vamos, Rafinha! É agora! Ah, putzgrilo, caralho! Ô, Rafa! Rafa! Mira o meio da linha dele, cara! Vai ter que aprender a mirar no meio da linha dele, cara! Entorta, cara! Entorta nele lá! Agora, agora, agora! Aí! É o meio da linha, ó! Tomou um porradão, velho! Desculpa, deixa eu botar um, posso? Chega aí, pô! Rapaziada, negócio é o seguinte, velho! Cadu se estressou com a pipa aqui agora! Cadu, dá o depoimento! O que aconteceu? Ih! O que aconteceu? Ih! O que aconteceu? Que aí? Não, não, não! Cadu, Cadu não desmerece, não! Thiago, ó! Thiago! Pipa ruim! Não, 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 não! Thiago, vai consertar, Thiagão? Claro, pô! Conserta ele aí pra nós aí! É isso! Então, rapaziada, ó! Thiago vai acertar a pipa aí! Olha que moleza, velho! Tá difícil acertar, Thiago? Deixa eu ver! Só impulsivo 8, né, velho? Ah! É só esticar a pipa, velho! Pegue! Ó! Pera aí, Rafa! Pera aí, Rafa! Só virou a vareta! Só virou a vareta, Thiago! Aí! Virou foi a vida, ao contrário! Mano! O amigo se estressou aqui, velho! Olha de novo ele! Olha só! Não, hoje... Cadê ele, cadê ele? Olha lá, ele tá aprontando de novo! Botou outra, ó! Que isso, velho! Esse tá omisso, hein, Cadu! Pra onde que ele vai? Pra onde que ele vai? Não! Cara, vai entrar na linha dos outros aí, Cadu! Não! Não! Tira! Olha! Tira daí! Meu Deus! Botou no alto! Ih! Ele tá laçando com uma palmeira agora, velho! Olha lá! Bora, vai! Bora, Cadu! Vem ali! Boa, hein? Vem sim, velho! Tá tranquilo, Cadu? Tá, pô! Como é que tá as coisas aí, Cadu? Olha o que que ele tá fazendo, velho! Olha o rapaziada aí, ó! Família brasileira aí, ó! Olha lá! Vai ele, hein! Tiago, já acertou já, não? Não! Calma aí! Tá suave, pô! Vai ter que fazer uma cirurgia pesada aí, né, velho! Rapaziada, enquanto isso aí, ó! O Thiagão tá tentando arrumar aqui o... A cagada que o Cadu fez, velho! Pô, isso não se faz não, hein, Cadu? Pô, tu abandonou uma pipa pra botar outra já! Caraca, velho! O Thiago tá dando uma semi... Ô, Thiagão! Vira só pra cá! Aí! Boa, boa, boa! Aí, rapaziada! Só acertou a pipa, velho! Olha aí! Olha lá! Ela tá quebrada! Tá quebrada essa? Rapaziada, aí, ó! Mais uma aí, ó! Olha aí! Amigo! Aproveitou! Ih, rapaz! Arrebentaram alguém aí, hein! Aí, ó! Mais uma também que, ó! O amigo recuperou! Rafinha, vambora, Rafinha! É agora? É agora? É agora? Rapaziada, Rafinha, na atividade aí, flechinha rosa! Rapaz! Ó! Que isso, Rafa! Ué! Rafinha perdeu a ponta da linha! Cortou! 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 Cortou, filho! Que pancada! Sem querer, Rafinha! Essa foi sem querer! Que que é isso, velho! Não sei se eu filmo a pipa ou se eu te filmava, velho! Cadu! Ó! Cortou! Que que é isso, viado! Cadu, Cadu! Qual é o grito, 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 grito! Tu! 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 Ih! Que isso, velho! Tiagão! Bota esse anualto aí, Thiago! Alabrenim! Alabrenim! Pusca alabrenim! Rapaziada! Pusca alabrenim! Esse moleque tá incorporado hoje! Vamos ver! Ah! Cagou! Ih! Ha! Que isso, velho! Cadu! Guilhotina ele, cara! Guilhotina ele, velho! Que emoção, hein! 2018 começou emocionante, hein! Vai ele! Vai ele! Opa! Opa! Nossa Senhora! Cadê? O descortou aonde? Não vi voada! Olha o pião caindo, velho! Apara! Apara! Que que é isso, velho? Mais uma, rapaziada! Vamos deixar o apelido aí na... Nos comentários aí! Cadu, deixa só mais uma volta pra lá! Vai mais reto! Deixa só pro pessoal tentar te enxergar direito aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí que eu vou descer mais um, velho! Mais um! Ih, que isso aí! Tá concentrado, hein! Vai descer embaixo, Cadu! Aperta em mim! E o peletinho azul! Inca a bresta! Cadu! Ah, passou! Tomou-lhe um porradaço! Já representou! Ó, rapaziada! O cara se estressou! Jogou a pipa no chão! Thiago! Thiago! Mostra pra aí! Deixa eu ver como é que tá! Rapaziada aí, ó! Olha só! Ó lá! Botou! Só amarrou embaixo! Aí, ó! O bonitão aí, ó! Jogou a pipa no chão! Fez o que fez hoje, ó! Tiago, vai botar essa? Aí, rapaziada aí! Thiago, na atividade, ó! A verde, ó! Ó! Vai tomar cabrista, pô! Eita, velho! Não! Tá mentindo! Tá mentindo! Tá mentindo! Ah! Que que é isso, moleque? Que pancada! Que pancada! Que pancada! Não tô vendo a tua, velho! Cortou outra lá! Olha a peulotada! Olha lá! Só a martelada, filho! Caraca! Aparece aí na laje! Ih, ela tá um brabíssimo, filho! Que isso, Thiago? Tem mais? Tem mais? É só o peso! Ele tá usando só o peso da pipa, pô! Pô, o Thiago tirou um anda, hein! Só a largada, tá? Tá muito de medo! Você sabe o que ele fez? Ele consertou a pipa que o Cadu jogou fora e eu gravei o Cadu... Ah, entendi! Muito brabo mesmo, velho! Olha lá! Que isso, que isso, que isso, que isso, ó! Tu garrou no... Garrou no vergalhão! Garrou no vergalhão! Voou pro vergalhão, velho! Caraca! Pior que voou pro vergalhão mesmo, rapaziada! Rafinha, esse moleque aqui, mano, é das antigas, é da família, Agora, na boa lembra, quanto tempo que tu não solta pipa? Fala pra rapaziada! Quatro anos, mais ou menos! É, porque, Rafinha, que não tinha... Não, quatro anos já tinha chileno! Não, mas ele não soltava com chileno, rapaz! Ele é o cara, realmente, Rafinha! Pipa pesada, rabeluda... Pesada, joga por cima, descarrega e vai! É isso, filho! E, Rafinha, ó, gostou destreza hoje... Não cortou puxando, gostou só soltando lino, foi? Pancada? Fazer o quê? Uma, uma eu acho que ele passou abraçando, não foi? Quem pegou, por favor? Ó lá, Rafinha! Ó lá, jogou! Ó, outra coisa pra rapaziada entender, velho! O Cadu, tem um xerique aqui, ó! Jogou a pipa, chutou, Thiago pegou, consertou e arrebentou duas lá! E o Cadu não cortou quase nada! Não, o Cadu teve que laçar caralho, ele vai fingir! Thiago voou pro vergalhão! Pergalhão, né, velho? Pergalhão, né, velho? Pergalhão, pô! Vai tudo de frente, Rafinha! Vai, já vai tá aqui, então, ali ó! Xileninha, tá? Aí, xilena, pô! Tu gostou dessa? Gostei! Caraca, que isso! Agora eu vou tentar, Rafinha! Pô, bota a varinha no chão, não dá não! Se enrolar, vai, já puxa! Puxa, não precisa puxar nenhum do chão! Ficado, Thiago! Tá mais chato, Thiago! Mas a pressão que ele tem pra travar, tem que travar mesmo! Parou, parou, pô! Incrível, voou os dois! Tá muito difícil, tá assim! Tu puxou devagarinho também, Cadu, que eu vi! Puxei devagarinho, puxei, meu Deus tá cortado! Quatro viva na larga? Quatro na larga! Ó o Thiago, ó o Thiago, ó o Thiago, ó o Thiago! Puxa, puxa, puxa! Olha aqui, olha aqui, cara! Puxa! Vai não, pô! Grudou a linha? Grudou, 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 grudou! Dá arrancão, dá arrancão, Thiago! E aí! Uou! Ih! Olha a linha aí, velho! Rapaziada aí, olha aí! Olha o brinde aí, Thiago! Traz pra nós aí, pô! Traz pra nós, pô! Aí! Mano, a linha grudou uma na outra, tu viu que doideira, viado! Traz pra nós que essa pipa tá valendo ouro, velho! Que isso, mano! Pô, tu mandou ele dar arrancão, ele deu arrancão! Deu arrancão mesmo, Alain! Aí, vem ele, olha a alegria do ser humano, velho! Thiago, dá uma olhada pra cá aqui rapidinho, velho! Ih, que isso, agora ele ficou sério, velho! É, tá cadrado não, cara! Sabe soltar pipa, né, filho? É diferente! Toma cuidado, Thiago! Toma cuidado, Thiago! Passou? Agora tomou, agora tomou, agora tomou! Puxa não, puxa não! Thiago tomou, rapaziada! Foi, foi! Rafinha! É agora, velho! É contigo! Passou um junto do outro, pô! Abriu o X! Peraí, Thiago! Puxa! Ai, Rafinha! Tá muito de menos, cara! Peraí! Me ajuda! É, ué! É meio de linha, Rafinha! É meio de linha, velho! Sobe largando, Rafinha! Abriu, abriu! Abriu o X, velho! Vai, Rafinha! Calma, calma, calma que ele vai voltar! Ele vai voltar, Rafinha! Eu não encontro, Rafinha! Eu não encontro, Rafinha! Ai, vai te passar! Pegou! Não pegou? Foi! Saiu! Saiu! Ih! Ah! Foi! Que isso, velho! Rafa! 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 Aí, em cima aí! Em cima aí! Já veio outra! Caraca! Só cruza o monstro, hein! Rafinha! Pra descer! Pra descer, chefe! Ih, Rafinha! Chamou pra descer, ó! Tira a cabeça aí, Cadu! Ai! Cortou o cabresto! Ou não! Pera! 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 Rafa! Rafa! Hoje é festa, Rafinha! Hoje é festa, viado! 2018 com chave de ouro, fio! Rafa! Rafa! Que isso, mano! A abertura de 2018 foi bonita, Rafinha! Fala que tem mosquito pra cacete aqui, velho! Vai! Vai, né! Vai! Vai! Tem outra! Tem outra, hein, Rafinha? Ah, eu tô com a pessoa aqui! Ah, eu tô com a pessoa aqui!